Deus vai causar uma notícia que trará muito espanto para aqueles invejosos, é, uma notícia vai aparecer aí, notícia boa, notícia de mudança, que vai causar muito espanto para aqueles que não quer ver teu bem, não quer ver você prosperar, prepare, aleluia, Deus está dizendo aqui no meu coração, vou eu, aleluia, trabalhar dentro do impossível para resgatar tua felicidade de volta, tu entregaste um caso a Deus e tem gente aí duvidando que Deus não faz na tua vida, pois bem, Deus vai mostrar para essas pessoas que ele faz na tua vida, ô glória, o Senhor não depende de opinião de ninguém para fazer na tua história, então aguarda, porque você vai ter da parte de Deus o melhor, o milagre, aleluia, Deus vai abrir as portas para ti.